Olá pessoal tudo bem vou dar explicando para vocês aqui esse comunicado referente ao ETS subseqüenta EAD que saiu para vocês aí que tem aí como cotista tá por renda mas que tem o seu trabalho tá eu fiz um vídeo mostrando cotista por renda mas que não tem como comprovar renda e agora é isso para comprovar renda tá bom então prestar atenção direitinho aí todos os dados todas as informações possíveis nesse vídeo aqui que pode estar ajudando você aí essa também nessa prova que vocês fizeram agora na sua matrícula tá bom para quem não me conhece eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Visões MT aqui no meu canal eu trago todas as informações possíveis questões tudo que você necessita para você entrar no ETS então vamos lá para o vídeo já aqui ó a a presidente da comissão coordenadora do processo seletivo ETS subseqüenta de 22 EAD de 2002.2 comunica a política de cotas e documentação necessária para comprovação de renda bruta por pessoa e exílio do mesmo domicílio menor ou igual a 1.818 você retomando será 1.500 e pouco agora 1.818 você vai dizer você vai somar vamos supor que na sua casa trabalha seu pai e sua mãe e você vai somar a renda dos dois você fala pai mas você ganha um quanto somos dois salário conta quantas pessoas tem na sua casa tem lá cinco pessoas pega essa renda dos dois e divida pela quantidade de pessoas que tem na sua casa o valor por pessoa tem que chegar a 1.818 se ultrapassar você não é cotista se você chegar a esse valor ou ser menor você é cotista tá bom pega a renda da família e divide pela quantidade de pessoas da sua casa o valor tem que dar até 1.818 menor ou igual se não der você é considerado não cotista ampla concorrência tá bom política de contas também tá um pouquinho aqui mais para você ver de acordo com a lei estadual tá aí de 6.938 barra 2020 e a lei estadual de 7.323 barra 2021 sendo 80% 37,5% candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental anos finais em escola pública onde ele fala integralmente a escola pública onde ele fala integralmente é do 6º ao 9º ano certo 37,5 por cento das pessoas é são cotistas certo e estudaram do 6º ao 9º ano 37,5 por cento candidatos que cursaram integralmente o ensino fundamental 6º ao 9º ano em escola pública e tem a renda familiar per capita de 1,5 salário mínimo de 1,5 salário mínimo certo então quando deixa quando você chegar esse valor com aquela explicação que eu tenho em cima de 1.818 certo pegar a família e dividir pela quantidade são 37,5 por cento então são aproximadamente aí é 75 por cento no caso né 75 acho que é isso é 35 por cento é que são cotistas certo os demais são ampla concorrência então é bloco então aqui ó 5 por cento ainda candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica certo pessoal bem muito bem pobre mesmo tem aqui ó 1 vivenciar ou vivencio institucionalização de abrigos casas lares casa de semiliberdade instituições congêneres com virtude de cumprimento de medidas socioeducativas estabelecidas por decisão judicial candidatos de vulnerabilidade está explicando o que é isso aí vulnerabilidade vivencio ou vivenciar ou vivencio situação de acolhimento de abrigos casas lares residências exclusivas e estabelecimentos congêneres em virtude de condição de oferdante abandono ou negligenciar ou negligencia de família o três foram vítimas de maus tratos violências domésticas e familiares exploração de abuso sexual trabalho infantil e tráfico de crianças e adolescentes ou mais quatro estiveram hoje estiveram esteja situação de vivência de rua depois de previamente triados pelo poder público inserido do programa de acolhimento de família da instituição pessoas que têm todo tipo de dificuldade que vocês viram aí tá passando por violência pessoa que mora nas ruas casas lares pessoas que têm dificuldade mesmo a pessoa com com muito pobre vamos chamar assim pessoas que têm muita dificuldade financeiramente e para comprovar apresentar instituição de ensino documentos expedido por secretaria ou órgão do estabelecimento responsável ou institucionalização acolhido ou atendimento sócio é sócio assistencial sócio assistencial de adolescentes e jovens para filho com a nossa situação de vulnerabilidade sócio econômica então seria bom você ir em algum órgão certo próximo sua casa próximo de onde você mora e pediu não comenta exatamente que você vive de estado de vulnerabilidade nas ruas vive em algum tipo de celular que você que você passa só a noite passa o dia para comprovar que você tem essa estabelecimento de cinco por cento bom comprovação de renda familiar essa parte principal aí para vocês presta bem atenção trabalhadores assalariados no caso seus pais foram assalariados ou você for assalariado tem aqui ó o que pode comprovar contra cheques carteira registrada e atualizada carteira profissional carteira registrada e atualizada no carnê do INSS com acolhimento em dia no caso de empregada doméstica no caso está lá comprovando extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador do FTS também serve declaração de imposto de renda com em cima de entrega de 10 da federal do brasil certo também pronto e afeito e extratos bancários dos últimos três meses pelo menos então qualquer desses aí serve para comprovar sua renda se você está trabalhando certo para trabalhar os assalariados e até aqui ó atividade rural quem trabalhando na rural tem aqui ó quaisquer declaração tributária referente às pessoas jurídicas vinculada ao candidato ou membro da família quando for no caso o extrato bancário dos últimos três meses por meio pelo menos da pessoa física e das pessoas jurídicas de vinculada também serve também um extrato declaração de imposto de renda com recibo de entrega da sida federal do brasil e nota fiscais de renda certo deixa eu ver aqui tem mais alguma coisa aqui só isso aqui referente a atividade rural vamos lá aposentados e personagens vamos supor que seu pai sua mãe seja aposentado certo embora com eles e aí você vai colocar aqui ó você pode você pode comprovar através do extrato ou você vê seja aposentado extrato mais recente do pagamento do benefício declaração de imposto de renda com recebo de entrega da sida federal do brasil extrato bancário dos últimos três meses pelo menos no caso seja caso aposentados e personagens da sua casa autônomos e profissionais liberais eu trabalho para mim mesmo aí vamos lá falar quaisquer declaração tributária referente a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou membros da sua família quando for o caso guias de colhimento do INSS comprovando o pagamento dos últimos meses e compatíveis com a renda declarada então exemplo tem pessoas que pagam o INSS por fora certo e aquele valor que ele paga é o valor proporcional ao salário que ele possa receber durante durante aquele mês e esse documento aí no caso da declaração eles aqui ó guia de acolhimento do INSS comprovante de pagamento é o pagamento que você faz ao INSS é o que você vai levar para o para o uso da matrícula certo declaração de imposto de renda com recebo de entrega desse federal você vai colocar também pode colocar um contrato para comprovar você vai declarar sua renda de acordo com o que você paga do INSS status bancário dos três meses no caso todo mês você recebe mil e duzentos reais você vai guardando aquele valor e tem mil e duzentos reais você receber então você vai pegar um extrato dos últimos três meses três meses e vai levar também para lá também que serve para comprovar não deixe aí tudo para quem autônomo liberais é agora recebimento de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis nós vamos pensar se você é uma pessoa ou seus familiares ele recebe o aluguel ou algum arrendamento de bens de trato bancário dos últimos três meses pelo menos o contrato de locação para que você vai alugar aquele imóvel ou carro que for arrendamento devidamente registrado no cartório acompanhado dos três últimos comprovantes de rendimento tudo que você for fazer de locação de casa de carro que for eles eles pedem os três outros contra cheques comprovante na verdade certo de recebimento você recebeu aquele valor aí aqueles últimos três meses isso é para comprovar se você está desempregado trabalhador sem renda ou o trabalhador informal que ele fala aqui cópia da carteira com a folha de identificação dos outros meses de trabalho você vai levar lá se você você vai pegar vai mostrar lá porque vai comprovar que não tem assinatura atual é de novo trabalho certo e por isso que se trata da cópia declaração de renda trabalhador sem renda o trabalho formal conforme o modelo download do abaixo então o vídeo que eu fiz anterior tá tem a ver com essa parte aqui agora desempregado pessoas que não tem como comprovar a renda você vão baixar essa declaração lá vou preencher ela e vou levar ela tá bom observações a renda familiar bruta por pessoa e resíduo no mesmo domicílio menor ou igual a 1818 mensal será apurado de acordo com o seguinte procedimento calcula-se a soma dos rendimentos brutos a a feridos por todas as pessoas da família a quem pertence o estudante levando-se em conta no mínimo os três meses anteriores a data de inscrição do estudante do processo seletivo isto é abril de maio de junho de 22 a ver e 20 o valor apurado que eu acho que vocês vão pegar o valor do salário dele para a quantidade de pessoas na sua casa e o valor por pessoa tem que dar é igual ou menor a 1818 certo estão excluídos do cálculo de renda bruta por pessoas valores recebidos do título de só não pode usar isso aqui tá como cálculo é de renda bruta tá aqui ó auxílio para alimentação e transporte de área de esboa de de reembolso de despesa adiatamento e antecipações indenizações decorrentes de contrato de seguro então isso aí não serve para comprovar renda bruta por pessoa e é indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judiciais também não prova e também estão excluídos os rendimentos recebidos no âmbito dos seguintes programas então é só você que quer comprovar sua renda através disso aqui não pode excluir a extensão programa de irradiação do trabalho infantil não pode programa bolsa família e os programas remanescentes e nem unificados também não pode é certo até aqui ó auxílio emergencial financeiro outro programa de transferência de renda destinado a população atingida por pandemias desastres residentes do município estado de calamidade pública situação de emergência não pode e demais programas de transferência condicionado à renda e permitadas pelo estado de pernambuco sem nenhum disso aqui pode ser usado para a população de renda a apuração da comprovação de renda familiar bruta mensal ou pessoa que recebe no mesmo domicílio menor igual a mil cento e dezoito tovarão batom poderão ser solicitado outros documentos a documentos previsto deixe de comunicado a fim de subsidiar o cálculo de renda do candidato certo então tenha muita atenção aí na hora de fazer tudo que eu tô colocando aqui para vocês eu li todo o material porque eu não sei e agora eu coloco em plato que aí ok pessoal então vamos lá aqui tá tudo comunicado de tudo que você precisa tá para pessoas que trabalham toda explicação aqui trabalho e pessoas que não trabalham tá bom se você curtiu esse vídeo compartilha com os amigos de vocês você pode deixar o like ajuda bastante também o canal se não for inscrito se inscreve para ser formado de mais vídeos como esse até o próximo vídeo